Oi gente, estou aqui para dar um recado para vocês da ONG Paraíso dos Focinhos. É uma ONG série que faz um trabalho maravilhoso de resgate de bichinhos, de animais pelas ruas. Então se você conseguir adotar, levar um bichinho desse para um lar, dar carinho, atenção, é tudo o que eles precisam. Mas se você não conseguir, você pode também estar apadrinhando e isso já é muito bacana. Então podem confiar, o Paraíso dos Focinhos é uma ONG séria e faz esse trabalho lindo de salvar várias vidas por aí.